E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando como é que usa o Chats nesse jogo, tá? Eu achei estranho porque eu peguei o personagem novo e ele ainda está com... Ele já veio com 3 de infecção, ainda mais com munição de 4.4 Aí eu percebi que ele é um dos sobreviventes, gente Ele é um dos sobreviventes, então ele é imune agora Ó, não vai mais avançar Entendeu? Ele é um dos que sobreviveu É um que chegou tipo... Até que no máximo aqui, até o final, até o laboratório Ele sobreviveu Entendeu? Então infecção ele não vai chegar até aqui Cara, que massa Entendeu? Cara, que da hora Aí eu vou mostrar assim como é que você usou Shat Engine, né? Aí você abre aqui o programa Você tem que carregar o jogo Então você coloca o last stand Aí open Pronto Aí você vai ter que fazer o milagre da multiplicação, né? Ó, deixa o primeiro aqui Não! Ué! Tem ficção Ah, eu não sou imune não Deixa eu primeiro Matei esse zumbi Pra ficar mais fácil É porque ele já carregou munição do Da Do jogo anterior Caraca, mano Não para de vir Então, como é que você faz? Ó, vou colocar desse aqui Ó, vocês podem ver que tem... Não Ah, caraca Não para de vir, velho Bom Esse aqui, ó 36 Ah não, velho Caralho Não para de vir Eu recentei, cara Então Aqui tá 30, né? Aí a primeira coisa Você vai fazer a busca 30 Que é o número de munição Aí ele achou um monte O que você vai fazer? Você Gasta Recarrega Aí ele dá 29 E aí você tem que achar A próxima posição de memória 29 Então ele achou dois registros Então esse é o É a posição de memória Da munição Que eu vou colocar 9.990 Aí eu vou aqui no jogo Já Já Eu tô com 9.990 Entendeu? Olha que massa Agora Eu tenho munição Infinita Aí deixa eu ver Eu vou mostrar Aqui Tá Ó Shotgun Por exemplo Tá com 15 Aí deixa eu colocar aqui O programa Aqui 15 Novo scan 15 Aí ele achou um monte Aí você volta no jogo Recarrega Aí depois vai no Shotgun 9 Ó Tem 9 registros Então você vai aqui Dá um Tiro Nessa 7 Aí vai no Shotgun 7 Ó Esses dois registros Então eu vou colocar 9.990 Tiros De munição De Shotgun Aí Aí tô com 9.990 tiros De Shotgun Mas Shotgun é muito fraco Milagre da multiplicação Aí você pode fazer a mesma coisa com 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 bateria Mas bateria eu recomendo ter pelo menos mínimo 6 Pra você fazer esse esquema Né Bombas também Eu recomendo ter pelo menos mínimo 6 Pra você Poder Achar o registro correto Entendeu Deixa eu ver se tem alguma outra arma Beleza Aqui que eu vou fazer Eu vou ir direto Na loja de armas Deixa eu ver se tem gasolina A infecção Ele não para Cara A bosta A bosta o que você faz para multiplicar a munição tá aí deixa eu mostrar como é que você faz para multiplicar os pontos deixa aqui no mercado eu vou mostrar como é que faz para multiplicar os pontos e vai até morrer de propósito se se der o alvo multiplicou os pontos azuis acho que o carro ele está por aqui ó o carro tá aí ó ó ó aqui eu tô com 9.461 então abre aqui o chat and novo scan 9461 primeiro scan ali achou vários registros da que você vai fazer você compra um item então vai 9446 então você vai lá no registro 9446 que é o próximo scan ali achou então vou alterar para 9.990 e aí ó ele já aumentou para 9.970 entendeu e aí posso vender aqui agora entendeu então é assim que eu consigo aumentar aqui a pontuação é que já estava alto entendeu e aí vou morrer de propósito tá eu posso até possa será que o será que o o pôr gasolina ó o que mais que eu ia fazer eu vou morrer de propósito eu vou morrer de propósito eu vou mostrar como é que faz para multiplicar o os pontos eu vou pegar esse cara e aí na hora de fazer compras eu tô com falar eu tô com 3.000 de reputação 3.070 né então chate and novo scan 3.070 aliás eu vou lá você compra um mais baratinho ó e não 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 e era 800 então 2245 então você vai aqui 2245 achamos registro e a 13 2245 eu vou colocar 91990 pronto 990 então já consegui melhor aqui o ponto de reputação e outra tô com supply 9550 né então deixa eu ver aqui 9.000 novo scan 9.000 que em 550 primeiro scan ele achou vários eu vou comprar aqui 9.520 né eu vou colocar 9.520 ele achou registro então vou colocar 9.990 pronto aí ele já já tô com já tô fazendo o máximo aí você conseguiu comprar e o para ocupar a vontade e a pontuação ué a ordem 1990 e ele atualizou porque eu não consigo eu não comprei nada né mas é 9 1990 aí com essa pontuação azul que eu tenho assim de monte você usa para o país e que esse personagem mas já tá no máximo entendeu então é assim que você usa o chat engine nesse jogo beleza aí você conseguiu para multiplicar tanto itens de munição qualquer coisa assim que tenha número vamos agora tudo tudo Tchau, tchau. Ah, vamos ver se ele resetou os atributos negativos. Ah, tá resetado. Bom, então é isso, gente. Ah, e outra coisa. Se não tiver munição, se tiver zero, aí você não consegue multiplicar. Tem que ter pelo menos uns 50 ou 40 pra você poder multiplicar. E achar fácil os registros usando o chat-ending, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês gostem dessa dica, desse gameplay. Deixa aquele like ou dislike, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Valeu.